Educação à distância exige dedicação e segundo especialistas ouvidos pelo Senado, os números comprovam a qualidade do método. Nesse último bloco, críticas ao preconceito e cobranças por mais recursos para a educação. Nós fizemos uma pesquisa em Santa Catarina perguntando aos alunos o que eles entendem por estudar por educação à distância. Entrevistamos mais de 400 alunos e resumimos as respostas num sistema francês de parametrização que agrupa as palavras-chave que eles utilizaram. O que eles mais utilizaram, está na próxima tela, próxima tela, por gentileza, é a representação social da educação à distância. É o que o aluno pensa da educação à distância. E ele diz o seguinte, a educação à distância é uma modalidade que facilita o estudo por ser flexível na liberdade de horário para estudar, ela caracteriza-se por oferecer comodidade e rapidez, o que torna o acesso facilitado para esse aluno em termos logísticos. Além disso, é uma modalidade que exige dedicação do aluno, uma dedicação de aluno ativo, com responsabilidade para a sua organização. E é uma oportunidade que oferece economia de tempo e de recursos. Então, a grande revolução do ensino superior brasileiro nos últimos 10 anos no Brasil é a educação à distância. Educação à distância e inclusão social, senador. Com qualidade. Mas a qualidade, o professor Vianney e o Ministério da Educação, na pessoa do professor Hélio Chaves, já falaram isso. Não vou me ater a isso. O Hélio já falou com todas as letras que a educação de educação superior brasileira à distância tem qualidade. E aqueles que, eventualmente, não tiverem qualidade, vamos juntos atrás. E o MEC tem feito isso? Descredenciou alguns cursos, descredenciou alguns polos, descredenciou até instituições. Que é um credenciamento para a EAD. Ora, não é feito de forma como vem sendo pregado pelas convenções e eventos do Serviço Social. Que é uma coisa solta, aberta, etc. Absolutamente. Nós temos um processo formalizado no MEC com análise documental, avaliação in loco, análise de mérito, fase de relato no Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro da Educação. Ora, um processo que passa por um crivo em várias instâncias como essas, não pode ser um processo que, lá adiante, seja caracterizado como um processo equivocado ou que não dê condições de formação. É errado o conceito de que só é estudante quem está confinado a uma sala de aula e a 45 ou 50 minutos de fala de um palestrante. Aliás, é válido dizer, professor Elio, e eu não sei como a gente vai resolver isso, mas se somássemos por dia os minutos de hora-aula que são queimados ao término da quarta aula noturna das nossas universidades públicas e privadas, com certeza os milhões e milhões de horas que nós perdemos de conhecimento vão, deve-se constatar, farão muita falta a esse país, muita falta. Eu sou um homem muito rígido no cumprimento de normas e de disciplina, por isso eu quero lhes dizer que se tivéssemos uma lei ou uma norma no país que obrigasse todo estudante a ir até o último minuto da sua presença na sala de aula, nós avançaríamos muito. Já na educação à distância, ele não tem que ter minuto para acabar, ele tem que ter minuto para começar. E quando ele começa, com certeza, ele vai fazendo o que é preciso, porque senão ele não aprende como foi bem dito aqui. Essas são as instituições que ofertam curso à distância na modalidade EAD. Ora, qual é a melhor forma de se combater um preconceito? É mostrando dados concretos acerca da realidade. Então eu quero mostrar aqui, apesar de eu não poder apresentar ainda os dados numéricos correlatos, todas essas instituições que aí estão, nenhuma delas, eu vou repetir, nenhuma delas teve avaliação do último ENAD, que foi realizada em 2010 no curso de Serviço Social, com nota inferior no curso de Serviço Social. A importância social, mais uma tela, a importância social não seria relevante se o resultado de aprendizagem fosse negativo. Por exemplo, senador Cacildo, se nós fizéssemos uma grande expansão do ensino superior em Santa Catarina, mas o resultado de aprendizagem fosse fraco, nossa política pública teria fracassado. E o professor Hélio foi brilhante ao afirmar que em todas as instituições que oferecem Serviço Social à distância, nenhuma delas ficou abaixo da linha média na avaliação pelo INEP. Então, abaixo da nota correta, o que seria a nota correta? Acima de 3. A gradação vai de 1 a 5, então 3 é a nota limite de qualidade, que já aponta a qualidade, nenhuma ficou abaixo da nota de qualidade. Os dados concretos que temos são que estão no Ministério Público Federal, que foram entregues ao Ministério Público Federal já em 2008, de 14 dossiês de estados brasileiros, onde os agentes fiscais, sim, foram fiscalizar as condições, porque se o professor Vianney, ele baseia sua pesquisa em dados estatísticos, em dados nacionais, os agentes fiscais fiscalizam em bloco aquilo que se diz no papel que deve existir. Então, com base nisso, com base nesses dados concretos, que 14 dossiês a gente pode disponibilizar, sim, esses documentos, também aqui a Comissão de Educação do Senado, certo? Com base nesses documentos é que o conjunto Cefescres tomou uma decisão no 37º encontro, em 2009, de estarmos conhecendo, sim, as condições objetivas nas quais se faz o exercício profissional, ou a formação profissional IAD, e montando dossiês para que essas informações cheguem a quem tem a responsabilidade de fiscalizar isso, que é o MEC. E como representante do MEC, eu quero, mais uma vez, já são quatro anos, não vamos desistir dessa batalha. Queremos, sim, o diálogo aberto, honesto e qualificado com o Conselho Federal de Serviço Social, para que a gente avance e consiga trazer esses elementos de qualidade, de fato, que precisa ser feito, já que há tanta exigência, há tanto questionamento por parte do Conselho de Regulamentação Profissional, o que é necessário se fazer, então, no curso de graduação, e entrar nessa seara do debate, acerca de, bom, qual é a relação correta, então, de supervisor por número de alunos? Porque, senão, a gente cria uma barreira intransponível. E a questão, eu quero chamar a atenção para finalizar, a via que o Conjunto Cifes Cresce tem feito para qualificar a educação é lutar por 10% do PIB na educação. Essa é a campanha que nós queremos que todos nós possamos abraçar, porque, de fato, investindo realmente com recurso público no ensino, é que a gente vai poder garantir o direito a todos os estudantes de terem, na nossa opinião, uma modalidade de formação mais qualificada. Nós temos uma luta muito grande pela frente, que é a do FIES, financiamento estudantil, que não é permitido para alunos de educação à distância. Essa é uma luta que vai ser a próxima da pauta. Assim como nós vencemos o Biologia, assim como vencemos a Prefeitura de São Paulo, passos de estudantes em vários lugares do Brasil, a próxima da pauta é o financiamento estudantil, que vocês poderiam ter direito e não tem. De fato, o FIES teve a vedação no passado por conta de um trabalho que nós iniciamos na supervisão, mas que eu acho que já está na hora de voltar a refletir acerca desse financiamento, que é muito importante. O que está em jogo aqui, eu digo, mais uma vez, o Elio foi muito feliz, não é o curso de serviço social, é a nossa coesão enquanto nação. Porque tudo o que é feito na educação à distância hoje está amparado pela Constituição Federal, está amparado pela LDB, está amparado pela Lei dos Sinais, está amparado pelos decretos de regulamentação e nos estados, nas universidades estaduais, amparado pelas Constituições estaduais e pelos Conselhos Estaduais de Educação. A Comissão de Educação do Senado não vai deixar de prestar atenção a este assunto, porque, como foi bem dito aqui, nós queremos a melhor educação, a função da comissão é esta. E nós vamos buscar, de todas as maneiras possíveis, ajudar o MEC para que se cumpra a lei. E a lei é muito clara, nós temos estágios para serem realizados por alunos de curso presencial, de curso à distância, de universidade pública, de universidade privada. E, obviamente, que há necessidade de se estimular. Até porque eu recebi aqui do professor João Vianney a informação onde a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso determinou que fosse entregue a um aluno de educação à distância o diploma sem ter feito o estágio supervisionado por um profissional. Quer dizer, na hora em que a educação deixar de ser feita por professores, pelo mundo acadêmico, pelas salas de aula, pelas instituições, pelos mecanismos que nós dispomos de mídia, de internet, de livro, de tudo mais, e passar a ser feita por juiz de direito, então nós estaremos num processo completamente inverso e equivocado de formação, de geração e de construção do país. Então é preciso, sim, que esse diálogo se faça e, se preciso for, a comissão vai contribuir para isso. Boa discussão! Fica por aqui! Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br Barra TV Participe! Mande sua mensagem! Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri